Há um ano, a inteligência artificial faz parte das operações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A tecnologia ajuda os militares na localização prévia de queimadas para combater os incêndios florestais. Há mais de 100 dias sem chuva, com altas temperaturas durante a tarde e umidade do ar na casa dos 20%, Brasília começa a sentir os efeitos do período de seca. De janeiro a junho deste ano, os bombeiros registraram quase 4 mil ocorrências de incêndio em vegetação. O número é 193% maior comparado ao mesmo período do ano passado. No grupamento de proteção ambiental da cidade, os militares começaram a operação Verde Vivo. São meses de muito trabalho. O uso da tecnologia vai trazer um pouco mais eficiência no combate, na disposição dos nossos efetivos. Uma das ferramentas tecnológicas utilizadas pelos bombeiros são os satélites da NASA. O programa é gratuito e identifica pontos de calor na vegetação. Os militares do Distrito Federal também contam com o apoio da inteligência artificial. Há um ano, câmeras foram instaladas no alto da torre de TV digital. Daqui é possível ter uma visão privilegiada da capital. As imagens gravadas na torre são enviadas à Universidade de Brasília e compartilhadas com o corpo de bombeiros militar. São aplicados os algoritmos de inteligência artificial que identificam fumaça nessas imagens. E quando eles identificam a fumaça, eles disparam alarmes que permitem que os usuários possam acessar as câmeras e verificar de forma mais próxima, fazendo zoom no local onde está o fogo, para verificar qual é a natureza do fogo. O projeto Sem Fogo DF foi desenvolvido por professores e alunos da Universidade de Brasília em parceria com uma associação Sem Fins Lucrativos. Doze meses depois, os bons resultados são um incentivo para a criação de novas tecnologias. E uma das possibilidades que a gente está discutindo com eles é fazer a ampliação do sistema para outras áreas do Distrito Federal para ampliar o monitoramento e que outros usuários também comecem a fazer uso dele. Obrigado. Obrigado.